Qualquer outro modo online de exótica de título, mas não bato o horário, pior ainda. Mas é isso aí, então vamo lá, beleza pessoal? Boa aí o game com mais um vídeo. Eu ficar meio trote assim pra gente chegar aqui e jogar umas partilhinhas de code. Tentar upar um ou dois tiers. Ou um por um só, né? O que é o certo é tentar upar um por dia. Tentar upar um por dia. Ih, cara. Tô tossendo pra eles não nerfar a porra da RPK, velho. Mostra os equipes de palparar pra coisa ela. Os caras aí nerfar ela vai ser foda. Eu nem usei direito. E aqui eu tô tentando fazer uma arma de perto também. Pra ter pelo menos uma de perto e uma de longe. A sniper depois eu faço. Que é bom ter um sniper também. Só que aqui é negócio. O sniper é só pra... Quebrar o colete do cara, velho. Tipo... Se você conseguir derrubar a seta dois, você conseguir derrubar. Então sei lá, mano. Eu teria que ver qual sniper seria boa, né? Será? Vou ver a Victor, Victor mesmo. A Victor, sei lá o nome da capó. Cadê me ver? Tô sem pra não bater de fins com nenhum esquadrão. A gente vai pegar pelo menos um agora. Um agora... Seria dois, né? Mas vou pegar um só, velho. Que eu quero pegar esse capó. Que eu quero passar pra essa arma. Que eu quero pegar esses dois ou algo. É pra ir aqui pra baixo e ir aqui. Pegando aqui e pronto. Já vou ficar cegado. E eu dou uma sacrificada nos jogos de single só pra coisar. Nossa, vai ser um pé no saco, mas... Sei lá, eu jogo no saco fazendo só missão. Eu jogo até eu perder minhas coisas. Eu não vou ir no forno. Se lá pegar... Pega umas armas. Faz duas missão. Vai fazer extração. Pega duas missão. Tenta fazer extração. Tenta, né? Porque a chance de você perder... Tá bem grande, velho. Meu filho da puta que tá marcando extração, velho. Eu dei a sorte na última não ter ninguém. Isso quase no final da partida, velho. Então é... Aquele jeito é... Você só tenta sair quase no final da partida. Porque... Toda vez que eu tentei sair quase... Um ciclo quase fechando... Não encontrou ninguém, velho. Deu sorte, velho. Na M4 já foi. Já peguei o que eu tinha que pegar, né? Fiquei no nível 15. Não, não. 15 é no nível 13. Eu queria chegar no nível 15 pra pegar esse bagulho aqui. É isso aqui que eu quero? É, eu só acho que bugou, né? Meu Deus. Ai, caramba. Ah, agora desbugou? Ah, esse mesmo. Só que ele diminuiu o tempo de mira ver se é do recuo de T-Leave. T-Leave não interessa com o fuzil, né? Então... Ele... É... Ele ficaria bom. Mas eu não sei se essa arma é muito boa, não, velho. M4... Eu peguei ela só pra pegar os bagulho mesmo. E teria que ver qual que é a melhor classe também. Algum carro fazendo a melhor classe da M4. Mas eu vou tirar a M4 daqui. Ai, agora essa é a questão. Se eu foco na Vector... A Vector não falta muito, não. Tô no nível 12. Mas eu tenho outras Vector reserva, assim, caso der ruim. Só que eu tô com medo de gastar e eu não consigo matar nada, velho. Esse é o problema. Pelo menos eu sei que eu não vou perder essa Vector. Ela vai ficar um... Ficar duas horas de morro, mas... Parece que eu tô começando a fazer o negócio da Vector. Depois que eu não vou usar ela ainda, né? Então, mas... Talvez eu vá com... Só pra usar aquela minha lá, depois. Só que eu vou falar pra ver se ele tem uma pra dropar, né? Aí ele dropa e eu... Preciso gastar da minha. Porque aí eu dropo uma pra ele, mas eu vou falar... Pera, vamos dropar, fazer os esquemas lá. A gente dropa tudo. É bem que eu preciso pegar isso aqui, ó. Pra pegar na... Na... É isso que é foto. Você precisar upar uma arma. Não, é bom que você faça se a gente tiver... Você já corta a mão. Só que... Vai ter uma hora que o pessoal não vai fazer mais isso. Vai pensar que upou tudo. Vai, 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 já é. Tipo... Vai ficar jogando só com as armas merda. Aí quem vai começar que vai se foder, velho. O bom é. O bom desse modo aqui é... Ele tá sendo legal pra ocupar, né? Só que... É verdadeira que eu tô quente sem... E pra essa aqui também. Que eu tô sentindo que essa arma aqui vai ser boa. E doze é essa aqui. Que é a... Semi-automática, né? As outras doze não... Ou as Akimba... As Akimba tá bem roubada, velho. Ou... não deve estar tão quebrado como o adulto, mas acho que tá meio quebrado sim os caras voando 4 tiros tum 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 o cara já morreu é foda, com tricorret de 3 ainda não tem lógica não as snipes estão bem nerfadas mesmo essa arma, eu acho que essa e essa aqui deviam matar são pontos 50, deviam derrubar com o tio na cabeça mas é que negócio, tem que vir certinho mas só que essa sniper aqui, então nem nape no po ai caramba, eu to pensando se eu vou com a aug se eu vou problema da vecto é isso, é só de tento tem que queipar tudo de novo, ai fica uma porcaria tem que ver o que que esse outro faz, cadê o cano, cano 20 né O que é isso? Eu acho que seria bom apontar a mira, não é esse que eu tenho que usar, tem que ir no vinte e um com ela, tá preciso desse aqui ó Mila em SMG não, não é que a maioria dessas milas Não é que a maioria das milas É a mesma coisa mano Aqui SMG não pode se mirar coisa Só posso testar isso aqui pra ver né Tem duas coisas que diminui, diminui a boca e o negócio que diminui o bagulho de mirar Precisa de alguma coisa que aumente o tempo de mira É esse aqui ó Acho que eu to pensando em coisa alta, mas logo E agora corre A correia nem pode usar, teria que ser essa Não tem um canto preto É munição, preciso da munição mesmo Uma mira Pior que falta um item né Mas eu vou ter que ir assim mesmo Porque não tem item que beneficiar Só tem que dar mais difícil Cadê precisar de uma coisa pra apontar a mira rápido Tem esse aqui ó Esquece, é esse aqui nem fuzendo É a tuta precisão dela Tchau 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 Só tem colete, velho, na camara que tem uma casinha lá. Olha lá, você perto do aeroporto, o aeroporto tem bastante coisa também. Você perto do aeroporto é bom, os problemas são os botes, velho. Então você pode não ter muito bote azul, porque dentro do aeroporto tem bote azul. Fora do aeroporto tem que ter, às vezes, eles saem pra fora. Tem que tentar ver se eu acho colete, tipo, uma caixa lá fora que tem o colete antes dos botes azuis começarem a ruxar. Senão, ferrou. Tá falando que a fatura vence hoje? Amanda, pagou a conta? Pagou a conta de telefone? Tá falando. Ela mandou mensagem aqui, olha lá, sua fatura vence hoje. Se precisar acesse, escolha pra desconsidere e tenha pago. Ah, mas eu vou deixar uma aqui só. É estranho, pagou. As vezes a peça quando pagou. Boas-vindas a Almazra. É hora de explorar, pegar inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso. Então, cuidado. Eu vou tentar fazer uma missão enquanto eu me atrasar. Ah, que legal. Olha onde eu nasço. Do lado do bagulho. Caraca, velho. Ah, velho. Sério, velho. Não tem lugar pior pra nascer, não, velho. Na moral, velho. Como assim, velho. Caraca. Caralho, mano. É que para, mano. Assim num lugar horrível, velho. Sem missão perto. Botando carry ali. Ali é uma zona de risco. Ah, voltei aqui mesmo. O lugar que tem a missão que tá mais perto. O lugar que tem dentro dessa casa aqui, velho. Vou tentar uma ultiado aqui. Ótimo, a cala com 30 barras. Ai, que porcaria. Uma porcaria do... Vem lá logo, senão os caras já vão pra lá, velho. Não tem nem como, velho. Acho que eu vou abandonar um fuzil pra pegar uma pistola. O problema é que esse Correti 1 aí, mano. Se bater de frente com o Esquadão, você já era, velho. Você é derretido, velho. Ainda com os caras com o Correti 3, velho. Cadê vocês tem chance de matar se o carro for o mesmo, velho? Não é que eu não tenho nenhum carro, velho. Vai, cara, sobe, velho, meu filho. Meu Deus, o moleque não sobe, velho. O problema é que tá perto daquela zona onde tem aquela mochila. Eu que não pego essa mochila sozinha, nem tem nem condição, velho. Não tem nem contínio. Não tem nem ordem da mão. Voltas, voltas. Encarregado para o local, a inteligência indicou o local de um disco rígido da AKI, assegura ele e faz o upload do conteúdo, a área está marcada no mapa tático. Vou deixar a falta por favor, vou achar o banheiro, eu quero achar o banheiro, o banheiro tem que bater, ah não tem banheiro, ah legal está no meio do bagulho, caramba não tem nenhum carro aqui não, tem veículo, veículo está tudo longe velho, mano tem que ir pelas casas velho, ah mano você é do outro lado do bagulho, tem que ter essa ponte, eu não achei nenhum bote para matar velho. Deu os bote velho, ah que legal, pode ficar com esse negócio, estou um pouco me fudendo velho, o que eu quero é o para a arma, eu tenho que achar o colete velho, não sei se eu pego a escopeta, tem os bote aí, mas aqui os bote não tem condição de matar velho. Eu disse que ia morrer de longe. O banheiro, olha o banheiro, para a casa, só que eu tenho que achar o banheiro. Oh, quase deve que eu vi velho. Os bote lazarem. ai tem umas aqui mano, os caras botam uma caixa só com uma granada mano, é pra f**der mano, ah velho, o bagulho do cara do, ah mano logo esse bote, ai ta roxando, ah legal deixa essa merda aqui, pra ficar sem f**der né, mano, não tem, ai mano, a casa não tem banheiro velho opa, isso aqui que eu queria botei, tem gente já indo pegar o bagulho lá, banheiro, estimulante, apesar que seria usar um estimulante, vou colocar a cegueira mesmo bom 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 Tchau, gente. Outra 1 tem uma torre de rádio no mapa tático. Usa ela para transmitir os dados. Usa a torre para transmitir os dados. O ponto de acesso é no topo. Outra 1 um sinal forte. Defende o perímetro até o fim do upload. Transfereção concluída. Bom trabalho. Acho que vou para cá agora. Vou pegar e pegar esse negócio. Quando a gente for parar, a gente vai fazer isso. Beleza. Achei de botar a zoa e sai fora. Achei de botar a zoa e sai fora. Tchau. A atividade está aumentando aí por perto Fica de olho 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 Outra onda é o helicóptero e o inimigo a caminho da sua posição. Eu sou foda do barco, o boneco tinha muita brindagem. Outra onda é o helicóptero e o inimigo está indo na sua direção. Carga assegurada. Pagamento autorizado. Outra onda é o helicóptero e o inimigo está indo na sua direção. Outra onda é o helicóptero e o inimigo está indo na sua direção. Outra onda é o helicóptero e o inimigo está indo na sua direção. Outra onda é o helicóptero e o inimigo está indo na sua direção. Se prepara E aí E aí E aí a cara lixo é campanha de merda, lixo do caralho vai se foder, lixo do caralho jogador de bote lixo lixo, jogador lixo venceu lixo do caralho lagos bot flagos bot lagos bot, eu te mate, seu retardan tranqueira a tomar no C foder, na moral os bolso o o o E aí o pedido o que legal aqui legal eu tenho que esperar não sei quantos minutos qualquer coisa usar ela a bosta Eu amo não tô muito ruim para matar os caras eu morri com um ruim desse velho um ruim desse é ruim carro ruim e pô um desse é vergonhoso velho Ah, estava usando essa porra mesmo. Ah, dá para usar isso aqui até pegar o bagulho lá. Sabidade de mira e coisa de mirar, velho. Aí vou precisar de uma coisa que é melhor ler a mira. Eu vou pegar o cano, quando eu pegar esse cano aqui. Ah, eu peguei um nível só, velho. Ah, a Vector vai ser um cocô para ela, velho. Ela é muito longe, é muito ruim, velho. Eu estava com a granada porque eu não joguei lá dentro, velho. Tá ruim, morrer para um ruim desse é foda. Morrer para um ruim desse é foda, velho. A raiva, mano, quando eu morro para cá é ruim, velho. Ó, tem um monte de bot lá, coisando para... E agora já é, agora... Não tenho para ser legal, não. Vai desse modo merda. Não, é foda que eu tenho as granadas e eu não uso, velho. É isso que é um foda, é isso que é um problema. Eu tenho que usar essas merda a mais, velho. Eu tenho que usar essas merda a mais, velho. Eu tenho que usar essa foda, essa alga e foda-se, velho. M4 eu vou precisar mais. O Vector eu quero coisar quando eu tiver que coisar, porque aí tem como reviver, dá para doar mais e upar mais a arma, né? Por isso que eu estou coisando. Aqui é um nível só, tem que upar, né? Eu consegui uma Vector ou alguma coisa. Foda-se, vai usar essa merda mesmo. Ele já ficou livre dessa arma logo, velho. É bom eu usar aleatório mesmo só para... É bom eu acusar aleatório mesmo, nope lá... Porque eu acho que não estou explicativo, meu, claro... Eu preciso não acredito que eu morsei. Mas eu vou conseguir um período malacker. Foda-se, eu vou dar um período que a gente prescreve, Não era bom eu extrair com uma mochila velho, aí já dou para lasar para o Gustavo, já vou fazer o esquema lá, aí só que, aqui para em bola, aqui tipo, eu dou coisa, mas a gente tem que ir embora, aqui é três armas, mano, já é uma condição, vamos embora, só para você ir com as armas, essa aí quer que você troca uma Vector, uma Vector só, Vector que eu quero pá, deixa eu ver, é Vector, tem uma lotada, aqui é bom pá também, RBR e tal, para ter alguns canos, algumas coisas, é uma TAV também, se tiver uma TAV-V também, se que legal o aeroporto, puta merda velho, eu não queria cair aqui, mas é só matar os moleque de longe velho, no aeroporto os cabos vão vim velho, eu conheço aqui o aeroporto, os cabos vim aqui depois, é uma coisa, vai no aeroporto e vem sem, ai meu dia, não tem, não tem, não tem a boca do negócio que eu fiz nessa merda, não é para carregar a arma, é para pegar o item, é uma látima aqui, vou escapar essa aqui, força só, e aí 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 e tomar cuidado para vir sair um boneco de 12 daqui de trás, e aí 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 A atividade aumentou na área. Atenção total. Vou pegar aquela arma de volta. Vou pegar aquela arma de volta. Vamos pegar aqui. Onde foi? Cadê os bonecos? Onde foi? Onde foi? Comprar os contratos com quem não tem dinheiro no mapa. o tempo nível 5 Vamos para a Tati mano, vamos para o nível 5 com essa arma, é pior que ela está com o silenciador né Será que é bom já ir embora, deixa eu ver, pode dar uma missão aí, vou boasai Eu já estou com um monte de coisa vei, pô, eu estou agora Só que eu estou com a mochila, mano, acho que eu estou com o que eu preciso vei É uma missão só para Não tenho nada, não, não é? Eu não estou com deixa eu ver Eu não estou sendo destruído, é não? Armas, tem armas pra caramba, velho. Ah não, pô, tamo é o lugar que tem, velho, mesmo. Aqui eu vou pra algo, velho. Outra um, a atividade tá aumentando aí por perto, fica de olho. Legal, a missão sumiu do nada. Legal, 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 legal. Outra um, a atividade tá aumentando na sua área, se prepara. Outra um, gala, legal. Outra um, é melhor você usar sua máscara de gás, mas não fica por aí muito tempo. E aí, esse químico acaba do lado aqui. O que é isso? Ah mano, essa arma bem ruimzinha pra matar o boneco, porra. A outra tem um incidenciador e essa não, né? Esse aqui é o foda. As caras quebraram o carro, não acredito. Quebrou nada, lembro que ele desliga sozinho. Lembro que ele desliga sozinho também o carro. Quebrou, velho. Não, isso quebrou mesmo. Mano cu. Ah, é sério. Eu vou ter que trazer isso aqui a pé, meu. Eu quero embora, vazar logo essa porcaria aqui. Ai, caramba. Uh, porra. Tchau, Sniper. Tchau, Sniper. Tchau, Sniper. Látima para deixar, para deixar, para dou para as três, para eu gostar. Deixa eu ir embora mesmo. Se eu conseguir sobreviver, né? Não sei como eu matei o bote, mas eu matei. Vou passar aqui que eu posso pôr os 7 gigantes. E aí o jogador ali Tá tentando ir aonde? Tá tentando ir aonde? O carro pela fogo do nada sozinho, simplesmente Ninguém pegou a arma né? Eu tava ali do lado Ainda bem que eu não fui o que eu achei a Vector E aí E aí Esse carro não veio me atrapalhar E aí 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 Ficar desse jeito de novo é difícil Se você for usar o jogo de noite hoje Joga um pouquinho para a gente jogar o board Pelo menos uma partida para as armas São 3, 3 que ele não tem A Rápia, a Latman e a Rápia Está naqueles botes azuis Os botes azuis tem bastante essa arma Essa aqui é bem difícil Essa aqui é raro de achar A Latman eu estou achando as vezes Fui com uma arma e voltei com 2 pontos Peguei uma coisa que eu vou Dar esse laser que eu vou precisar Não tem um tamanho não Aqui é um VKL.1 Aqui é um VKL.1 Aqui é um VKL.1 O que é melhor? A Êsse A Êse E aí É o nível 20 esse aqui Que nível que eu tô, 14 Falta feio Mas acho que dá pra Mas acho que dá pra O Razer pra aumentar a velocidade 21 Mas eu tenho chá no nível 25, no nível máximo com ela né, querendo ou não E aí E aí E aí Ah, eu tô indo recorre, então ativo esse aqui e volto ficando aqui Esse aqui já é integrado, esse aqui eu até teria que tirar né Aí só dá 3 Mais difícil né Aqui dá 3, aqui dá 2 Nossa senhora, olha isso Aí eu tiraria isso aqui pra colocar munição né É o que vai dar 2 2 coisas vai dar de baixo A de mil abaixo Nossa senhora, eu vou precisar disso aqui depois né Pra dar uma movimentação né E esse aqui Tô usando esses dois pra E aí Eu tenho que fazer uma igual no coisa Acho que agora eu consegui matar mais de longe e mais extraído Mas tá bom Depois eu Eu teria que tirar isso aqui pra colocar o carregador Porque eu acho que esse aqui não usa Na classe que é inferior Vou pegar esse aqui E esse cano aqui ó Nível 21 Então nesse nível tem que chegar no nível 20 Aqui no 21 É esse aqui No 25 é esse aqui E tá bom né Esse aqui já peguei, acabei de pegar É isso aí Aí vem a super vector Ah, tem uma vector decente agora Mas olha o tamanho dessa porra né Já tô com duas armada pra trocar Tio igual no batom Tem a RPK e essa aqui Aí tem a Victor Tem aqui o passaporte aí A Tati Tem a A manobra A CMG nova Cadê? Tá por aqui Aqui também Que eu acho que essa aqui é legalzinha Eu jogo O que que é mais fácil pra ficar vivo Se desequilibrado Ninguém Ninguém quer cuidar O pessoal só pensa em matar Então O modo É Estil out Essa pessoa Tá sério Ah Com a teto Dupla É Deixar o desequilibrado Tirar o de terceira pessoa Sério É Que ele tirou o modo De ter essa pessoa E deixou esse desequilibrado Legal Ah Vai Tô Não Não Só tem o modo De ter essa pessoa Ficava lá e tira Ah Vai pra puta Que pariu Vai se fuder Na moral Vai tomando Vai Tirar Tirar Vai Colocar o Tiro no lugar Não tem um modo Só de ter essa pessoa Deixar essa porcaria Aqui Véi Aqui Me para Eu só sei se aqui Pessoal tá jogando mais Pô Só tinha onde ter essa pessoa Véi Ah Vai Tá no mato Vai Essa merda Só mesmo Começa Eu vou comer Com a dupla Dos vados Se não Eu vou pular Coisa mesmo Foda-se Deixa eu sair Quem tá de novo Tá bom né Não tá bom Vamos lá Um fifa mesmo Foda-se Ah Eu peguei um Não é Eu já terminei de parar Esse cinco aqui Véi É Passa e seu problema Vai Voltou Vou pegar esse aqui Né Agora a gente tá mais um dois token Eu pego 40 e vou faltar só 60 Eu vou pegar esses três Esse aqui Esse aqui Esse aqui É que só vou pegar Porque tá nesse codepoint Senão eu ia pular Eu ia focar onde tá o codepoint Então a gente volta pra cá Vou pegar as duas duas As duas Versão Apesar que nem sei se eu vou usar muito esse aqui Véi Que ó Olha o estado Que tá isso aqui Ah Nessa aqui É Deve ser pra bem de perto Essa aqui não é Fica legal não É Fica que monta esse negócio aqui É Vem Me precisar Depois sei lá Talvez eu foco nas armas Ou nas skins Essa skin também pra usar Aqui Eu tenho que ver de qual pegador que é Ó E aí E aí Beleza E aí De boa Não sei Tá Mas tá aí faz tempo Ou você me trocou Ai Eu tava aqui Prestando atenção No erro das armas Ai Fico meio extraído Tá sumido Eu também tô sumido Jogando aqui um Rodizinho É Tô viciado pro jogo de FPS Então né É Tão vendo aqui Que que eu vou Que eu vou coisar essa estratégia Aqui pra não fazer cagada Né É De boa Como você tá Só né Tá aí Tá fazendo os Os bagulha do Show lá Tal Como DJ Tá Se formou já né Mãe Mãe Você tinha Você tinha já Conseguiu se formar lá No design Lá também Mas já Já tá Já tá conseguindo Já tá conseguiu Um pego na área De design Ou tá 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 fazendo alguma coisa Mas o DJ Ou os dois Eu tô aqui Eu tô aqui E eu ainda tô parado Tentando fazer A drivezinha Deixa eu dar certo Enquanto tá Tá indo aos poucos Né Mas Enquanto ganho nada Enquanto ainda 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 Tem que esperar Pelo menos eu peguei Um afiliado Né Já até Peguei um afiliado Aí se eu Põe uma coisa Bola Deixa eu ver Que eu vou jogar Ah tá Já sei Que eu ia fazer Cadê Não vai Não vai Isso aqui Não Não sei onde Que é O mesmo A cara Pra ele sair Errado Tanto Tanto Que hoje É afiliado Que eu tô fazendo Os dois Mas Tá dando Mais grana O Didi Ah Sim Tem que continuar O que tá Vindo bem de boa Não No caso O que eu Basta Que eu sei fazer Beleza Vamos ver Aquela coisa Vamos ver O dia Aí certinho Deixa eu ver Acho que Será Talvez Na terça Que vem Talvez Ter até Mano No sábado No sábado A noite É que também Também Eu tenho um amigo Que eu sempre jogo E assim A gente vê De quarta De quarta Jogar Mas de quarta A gente tá tirando Pra coisa De jogar COD Que é Coisa de Pratinha Também A gente tenta Pratinar Alguns jogos Às vezes De quinta De quinta De quinta E sexta De sábado De sábado Se quiser jogar Se der Pra você Sábado Da noite Eu jogo Retrozeira E a Começar Jogar uns jogos Os coffee Eu joguei Fazer live Essas coisas Faz tempo que eu não jogo Essas porra Nota horrível Nossa Que tem que trazer Os coffee 9 e 4 Só tomei Nossa Não deu pra zerar Fiquei com raiva E dropei Ah Não vou jogar Mais na capa Não Só ficar Gameplay Eu faço Até Gameplay Coloco no canal Vai pra ser Também Eu joguei Também Lá no Fat Que Isso Aí O primeiro jogo Acho que eu fiz De emulador Foi a Trilogia Mas acho Que foi o 1 Primeiro Apesar Que eu sei Eu queria fazer Ou eu fiz Os 2 Primeiro Eu não lembro Sei que eu joguei A primeira Quando eu consegui Fazer o PC Consegui montar o PC Uma parte dele Deu de boa Isso É propaganda Eu acho 8 e 4 É complicado Eu vi O Super Nintendo É só pra configurar Nossa Com a live Mano Tirando os de Mega-dash Os de arcade Normal lá Que é Usar Quase a mesma tela Usar uma Tela igual A do Super Nintendo Você tem que configurar Tem que fazer outra Configuração No OBS Isso é complicado Mas fiz Fiz de Isso É só não tem Playstation Não sei o que Eles não colocaram Até agora Tive que Usar um Memorador de Playstation Separado Apesar que O outro Dá pra usar Dá pra usar Código de Game Shark Então Que boa Também tô viciado Também no FIFA Também Eu ganho o FIFA Então E eu tô viciado Neio jogar Copa do Mundo Eu sempre tô trazendo Vou até jogar Um pouquinho Eu acho Só vou ver Aqui Que aí Depois deixar Pra depois Jogar com o amigo Nesse jogo É É Eu vou dizer Também vou Vou tentar ver Se eu consigo Jogar todos Os Coffee Fazer uma Coffee Tona Tipo assim Toda vez que eu for jogar Emulador E Sonic Também Ele e o Sonic Tô pensando em fazer Aqui o Sonic Já é pra ter jogado Aí Né Eu sei Aí tem Deixa eu ver O que mais Só que sei Eu só sei Que os jogos Do Fightcast O Fightcast Que é o do Naomi Ele que é complicado Pra jogar online Eu sei Que o restante Acho que é de boa É só ir lá Coisar É que eu nunca Eu nunca joguei online Com a porra Não Eu só Jogar Só Jogar mesmo Aí qual é a coisa Se sábado Sábado Eu acho que eu vou jogar Retorno Ou sábado 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 Tem jogo Da seleção Tem que ver Se é jogo É complicado Não vai ser de noite Acho que dá Sim Tem segunda Tem terça É que a quarta Vai depender Vai depender Da quarta Aqui quinta e sexta Aí já não dá Porque aí já Joga A gente joga também Overwatch Se ele jogar também Overwatch Joga aí O amigo meu E a Amanda Amigo Aí a gente sempre Joga Às vezes na quinta E às vezes na sexta Ou às vezes nos dois dias Às vezes um dia ou outro Aí também tem esse Também Se eu não sei se você joga A gente joga Toda 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 quinta Também Aí Ganhando esses dias E dá de boa Aí domingo também Que domingo Eu não jogo nada online Não É domingo Tento Evitar jogar online Porque ai Nossa Tem que ter um dia Para não jogar nada online Porque senão Você fica louco Também com os jogos da seleção Mas pode ser sábado Aí sabe Qualquer coisa Você joga os Cof Você está jogando ainda Jogo de luta Eu não jogo jogo de luta O último jogo de luta Que eu joguei assim Foi esse negócio Do Cof 94 Ah é a porra Toma no cu Ganhado o trio Chega um boneco Dez e me tinha os Três Você está doido Aí depois eu pedi a paciência E saí Que eu estava Entra muito tarde Aí eu vou apanhar Porque nossa Jogo de luta Eu estou muito ruim O último que eu joguei Assim online Assim mesmo Foi o O O O multiverso Que legal Mas Enjoou Enjoei O multiverso também Eu concedi a jogar mais Para a tarde Quando estou com o tempo livre Sempre dou uma rogada A Steam Ou na Ficcate Ah tá Então você está Já está Treinando Ah se é a tarde Que hora Mais ou menos Ah é A noite não Deixa eu fazer Outro negócio Aqui Tem que ser Que eu jogo Segunda noite Esses jogos Também jogam Jogos single Que eu estou fazendo Nas séries Também Só dei um tempo Por causa da copa Também Aí sempre Segunda Quarta E sexta Que como Precisa ser No caso É só Tirando o jogo Da copa Quando voltar O jogo Da copa Eu vou conseguir Fazer As coisas Porque eu estou Jogando Muitos jogos Vão fazer Um monte Série Tô vendo Bastante 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 Mas Tô vendo Mais assim Tipo No PC Mas é Mais no play Mesmo Fazer Os bagulhos Aqui Né O bonequinho Tô vendo Mais Não Só Só Por aqui Esse negócio De Transmissão Coisa Eu não Sei Fazer E também Não sei Se pode Como Eu peguei Uma filada Agora Não sei Se pode Mas Isso Pode Dar Problema E também Cadê Deixa eu ver O nome Aqui Cadê Publicar Não Destacar o vídeo Fazer tipo Um vídeo Aqui na Twitch Que ele fica Pra sempre Aqui na Twitch Aí eu tô fazendo Aí eu tô fazendo Isso Oh caramba Fiquei Botei errado Aqui Eu tô fazendo Isso Pra coisar No Youtube Eu jogo no Youtube É sempre as partes Coisas que eu tô Jogando Da Copa Joguinha Série Tô fazendo Não sei Code Jogo online É que você não joga Overwatch Não Não curte muito Não Eu sempre tô jogando No caso Hoje mesmo À noite Vou jogar um pouco Desse code Dou pra umas armas Pro amigo meu Que nesse modo Dá pra Dropar as armas Pra quem não tem Aí depois A gente vai Overwatch Só não sei se meu irmão Vai jogar hoje Acho que talvez amanhã Aí meu amigo Quer jogar Fortnite Fortnite não Ah não Fortnite errada Eu sei que ele tá viciado No Fortnite É que vem aquele negócio Sem construção E viciou Você tá doido Eu joguei um pouco Depois Não dá Não gosto Fortnite pra mim Não dá não Overwatch eu gosto Porque é FPS Mas o outro Não dá Apesar que eu gosto Mais de TPS Mas a Fortnite Pra mim não dá não Você tá doido Jogo chato Ah tá Ah tá No paradigma Eu também joguei Um amigo meu Pratinou Eu ia pratinar Mas aí Um dia Eu não joguei Fiz o troféu Que é um Troféu mais difícil Pra fazer Não fiz com ele E aí Tô lá O jogo Só falta Um troféu Pra pratinar Mas Não É O jogo é viciante Eu jogo Eu tô jogando Também Eu jogo Eu tô jogando Mais por causa Do amigo Meu Minha Minha Também Que também Pra poder Pegar o boneco Novo Agora que vai ter Aí é Quinta Sexto Jogo Mas Sei lá A gente Vê aí Coisa no Sábado Mesmo Só que aí Que hora Que você consegue Jogar De noite Não Mas a noite No caso Foi umas Oito Nove horas Igual antigamente Você não consegue Mais não Porque senão A gente vê Um dia E a tarde Qual é Coisa Um dia Qual é Coisa Um dia Que for Jogar Com você Eu nem Jogo Se for Jogar O jogo Não Só Se for Os dias Dos jogos Que jogo Eu já Não Tô Jogando Quando é Dia de Jogo De Copa No dia Eu até faço Um negócio Diferente Eu assisto O primeiro jogo Do meio Dia Até as Duas Aí Depois das Duas Eu vou Jogo Um FIFA Da Copa Do mundo Que eu tô Jogando Aí Quando dá Quase No Começar Outro Jogo Eu dou Uma Parada Aí Eu assisto Meu Tempo Aí Quando Dá Ele Um Pouco Pra Fazer Pelo menos Um Modo Que eu tava Jogando Agora Pouco Aqui Jogo Um Pouquinho Aí Depois Sai Volto Aí Quando começa O jogo Eu dou Um tempinho Termino A partida Depois Eu saio Termino De assistir O jogo Depois Eu volto Aí Até Umas Sete Sete Pouco Eu jogo Um pouco Do código Pra Terminar De upar Pelo menos Um Nível Pegar Um Token Que Que Esse É Diferente Pra Pegar Mais Um Nível Que Eu Peguei Passo Não Peguei Não Eu Gastei Nada Peguei Os Negócios Que Eu Tinha Farmado Eu Não Gasto De Uns Centavo Com Essas Por De Tão Cortar Que Tá Maior Olha O Tamanho Que Meu Cabelo Já Tá Bem Grande Acho Que Não Dá Pra Ver Tá Bem Grando De Cima Bem Comprido Estou Fazendo Meio 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 Samurai Assim Mais ou Menos Acho Que Jogo Esses Jogos Aqui Que Eu Jogo A Tarde Pode Ser Até No Dia De Quinta Mesmo É Que Eu Jogo Com Um Amigo Minha Noite Pode Ser Também Sábado A Tarde Não Não Só De Semana A Tarde Você Consegue Sábado A Tarde Assim A Tarde No Caso Fala Um Três Três Até Um Três Três Pouco Quatro Horas Jogar Até Um Seis Sete Hora Você Consegue Ou Não Você Tem Que Sair Né Ou Dia De Semana Mesmo Depois Eu Vou Jantar Também Eu Não Não Pode Fazer Live Eu Só Faço Reacts Depois Eu Fico Reagindo A Vídeo Essas Coisas Pede Que Eu Assisto Caso Não É Um React React Mas Ah Não Final Semana É Deixa Passar Propaganda Que Eu Não Sei Quão Tempo Que Eu Não Tenho Coisa Com A Propaganda Que Negócio É Meio Sei Lá Esse Negócio Nosso Propaganda É Meio Eu Coloco Bem Pouquinho Para Não Coisar Tanto É Colocar Bastante Mas Aí O Pessoal Vai Ficar Se A Propaganda Não Só Vai Que Coisar É Agora Eu Sei Se Se Propaganda De Ai Deixa Eu Ver O Eu Tenho Que Fazer Mesmo Cadê Cadê Eu Não Peguei Um Pouquinho Do Passo Aqui Não Tá Se Já Tá Louco Pode Ter Que Depois Eu Peguei Afiliado Quando Eu Não Tinha Afiliado Não Tinha Isso Não Agora Afiliado Aí Terei Colocar Né Ah Mas De Que Tá Dando Centavo Só Ano Só Certo É Você Colocar Bastante A Pessoal Que É Bem Pequeno Colocar Bastante Para Render Alguma Coisa Mas Mano Aí Pessoal Não Vai Ficar Vez Coloquei Na Cabeça Igual Um Amigo Meu Ele Coloca Uns Trinta Só A Cada Uma Hora Depois De Cabe Acho De Doze Doze Hora De Live Cê Tá Doido Tô 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 Tendo Coisa Fazer Até Aí Tô Tô De Empregado Aí Tô Tô Fazendo Isso Como se Fosse Um Emprego Mas A Emprega Não tá Rendendo Uma coisa Não Eu Não peguei Nenhum Nem Peguei No meu Primeiro Cinquenta Dógar Eita Ainda Não Vai Tem Que Ter Doação Essas Coisas Também Mas Isso Aí Vai Metade Pra Eles Não Ficar Com Nada Vai Aí Fala Os Impostos Que Tem Que Come Você Ficar Com 20 30 20 Por 130 De Um Sub De 7 Eles Ficar Com Metade Você Ficar Com Metade Mas Aí Trouxe Imposto Que Os Sub Não Vai Conseguir Não Vai Nem Render Praticamente Você Não Vai Ganhar Nada Praticamente Vai Agradecer O Pessoal Mas Infelizmente Não Vai Ganhar Nada Aí Não Tem Patrocina As Coisas Não Consegue Fazer Sorteio De Alguma Coisa Nada Eu Mesmo Vou Fazer Sorteio De Nada Vai Demorar Muito Para Conseguir Tem Conseguir Uma Parceira De Empresa Para Dar Queia E Fazer Uma Para Sortear Para Pessoal Que É Sub E Outra Para Essas Coisas Mais Ou Menos É Zoado Para Caramba Mas É O Que Tem Né Youtube É Uma Merda Fazer Live Não Dá Não É É Um Cocu Lá Qualquer Coisa Dá Direita Autor Fudido Aqui Já Não Dá É Difícil De Dar No Máxim Ele Esmulta O Trecho Da Live Você Pode Fazer Para Distrair Não Tem Por Live Mas Mas É Focado No Que Para Para Dois Quer Pegar O Esticado Ou Bom Pega Ela Um Esse Aqui É O Meu Que Eu Pega Esse Aqui Então Dá Para Prender Largar Não Dá Não 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 Mas É Um Que Eu Uso Não Tá Só No Stick Amanda Tá O Eric Na Live Aqui O Eric O Eric 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 Cadê Eric Tá No Chat Eric É Eric, de boa mano, parabéns aí, foi o aniversário dele, hein? Ah, parabéns, parabéns. Tô meio ruim de lembrar as coisas. Eu quase não mexo no Facebook, só divulgo minhas lives lá e depois eu vazo. Ah, sei lá, nunca dá pra divulgar naquela bosta. Ah, não, deixa eu falar. Quinta série vai coisar aqui, de vez, aniversário é complicado. Hum, seis horas? Hum, acho que já pode jogar um Fifa, eu coloquei, né? Tem que jogar pelo menos um pouquinho. Depois eu jogo com um amigo meu essa porra aqui. Eu quero pegar mais um, eu quero pegar mais um pra ficar com pelo menos dois no dia. Eu tenho 54 dias pra pegar tudo isso aí. E eu vou fazer uma maratona depois de jogar só essa porcaria, se eu não precisar. Mano de você resolver pra dar um... Eu também. Eu mando falar de você esses dias lá, falei, ah, e aí, tá bom? Ah, falou que você tinha formado. Você tava trampando, acho que em dois empregos. Será que você tá em dois empregos, né? O DJ mais o... É design, né? Você tá fazendo um autônomo design também, né? Tem igual a Amanda, né? Ela faz, ela tá... Sai um cliente, ela vai e faz. Só que ela não... Conseguiu um emprego, conseguiu montar o PC pra sair. Mas é um emprego bosta, né? Mas... É um pouco melhor que o meu de mercado, mas é uma bosta. Mas você podia perder. Então aí eu perdi... Já teve coisa de uma sexta básica que deu pior pra ela, né? Perdeu sexta básica, cara mesmo. Eu tô lembrando de você também do Pabllo. O Pabllo nunca apareceu aqui, aquele arrombado lá. O Pabllo sumiu. Eu não sei se ele falou com a Amanda, não sei o que há pouco tempo o Pabllo, né? Mas o Pabllo você fala com o Pabllo? O Pabllo faz tempo que eu não falo com ele. Ele não tem WhatsApp, então, né? Se eu tivesse o WhatsApp seria mais fácil falar com vocês. Encher o saco de vocês todo dia me dar uma mensagem. E porra, seus porra. Um amigo meu também lá de... Que eu jogava Warface também. Eu não tô falando... Faz um tempão que ele... Ele assim... Ele... Tirando a Amanda... Acho que é o que eu... É... Tirando... É... Os plumeu não conta que os plumeu uns lixo, né? É... É... Acho que é só se encerrar aqui. Então é, esse pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui do... Coisa aqui. Vou ficar conversando comigo aqui. E jogar um Fifi aqui por enquanto. Então é isso aí. Então segue aí. Deixa o like e compartilha. Se eu não se inscreve. A gente faz o restante amanhã. Eu vou... É... Mais tarde a gente joga ele de novo. Beleza? Deixa o like e compartilha. Fui. Tchau. Aí eu faço assim mais ou menos. No Youtube.